Ricardo, como fala? Bom dia, gente! Estamos começando mais um Unicamp de Portas Abertas. Hoje sem chuva, né, professora Tereza? Sem chuva? Fizemos um contrato aí, gente. É isso mesmo. Pessoal, essa é uma grande festa, mais um momento que a gente tem para mostrar tudo que a Universidade Pública prepara para os novos estudantes. São aproximadamente 45 mil pessoas que devem passar por aqui hoje. A gente está nesse momento, o Ricardo, você puder mostrar aqui, né, de concentração, o pessoal ainda chegando. Daqui a pouco já tem a dispersão pelas unidades de ensino e pesquisa para as atividades. O senhor Marcelo ia dar uma palavra rápida para a gente nesse momento. É uma alegria receber todas essas pessoas. O clima da Unicamp hoje está fantástico. Quem está assistindo aí pode vir para cá que está com um clima bom. Tem coisas para comer, coisas para assistir, debates, palestras, institutos para visitar, faculdades, ou seja, venham e venham se divertir aqui na Unicamp no dia de hoje. E, professora Eliana, é um momento de escolha de graduação, né? É, eu acho que isso é bem importante, porque vir até a Unicamp e conhecer o que está acontecendo aqui dentro e sentir realmente os seus cursos faz toda a diferença. Uma coisa é ler, a ver com as pessoas as coisas é sentir. E conversar com os alunos, que isso acho que faz também toda a diferença. Agora, a professora Tereza, coordenadora geral da Unicamp, esteve à frente de toda essa organização, uma equipe enorme envolvida, logística, transporte, enfim, conteúdos, muita gente até chegar nesse momento, né? Muita gente trabalhando. Eu quero publicamente agradecer a todos os colaboradores aqui, aos alunos, funcionários, professores, e dizer aos alunos que vêm nos visitar que aproveitem a oportunidade para conhecer o curso e a carreira que vocês querem seguir para tomar uma decisão segura no futuro. O futuro de vocês está nas nossas mãos. Isso aí, agora vamos sincronizar o começo da UPA? Vamos lá, pode ser. Vamos lá. Vamos lá. Vai lá, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.